Música Só um pouquinho, só um pouquinho Alô? Alô, tá falando? Quem tá falando? Até o menino de rua pode falar com você Oi? Pode falar com você? Nossa, um moleque de rua me ligando Que foi, Pemba? Moleque de rua me ligando aí Dá o tanho Quer descer? Não Deve ser o moleque de novo Alô? Alô, tá falando? O que você quer, Luz? Eu quero cantar uma música pra você Você tem uma música pra mim, é? Ih, você vai cantar pra você? Deixa, eu tô com o teclado ligado, eu vou soltar a batida e você canta, vai Tá legal, tá legal Escuta aí, beleza? Olha o tempo, hein? Tá ouvindo aí? Ó, quando eu mandava pra cantar a fechada, tá? Um, dois, três, vai Canta! Tô ligando pra você Que um orelhão aqui da rua Pra pedir para o senhor Que a minha querida rua Hoje eu tenho muito valor Tá te varelo, por favor Quanto o bojo é sua Foi no centro de São Paulo Invertido meu irmão Eu só tenho nove anos Quem me corta, minha mãe Perdi tudo que eu tinha Tô cantador de latinha Ferro velho e batemão Quando eu ando pelas ruas Um carro de garama Bate em minha carrocinha Todo mundo só reclama Ninguém quer ser meu amigo Fico correndo perigo Sinto que ninguém me ama Garotinho lindo, ó Eu tô gravando, tá? Me dá reforça Me senta a rua, peporei Canta pra mim, vai Tô brincando Minha pinga desse jeito Não escondo de ninguém A tristeza no meu peito Acho que é pra mim também Teus olhos foram com uma alça Turmo no banco da praça Enquanto volta a alguém Ó, peporei Me ajude É, rapaz Não chora não, amor Ó, a música é muito bonita, viu? Tenho fé, no amor de Deus Toda noite eu peço a ela Só mudar o meu destino E dê outra vida bela Pra me montar o meu rir Me leve embora daqui E não é nem do filho dela Vem a fé em Deus E você vai encontrar sua mãe e seu pai Tô rezando por você Vou lhe ajudar Vem logo me buscar Me passar esse amor Sou um garoto de humor Sei que não tem o valor Se você me ajudar Eu prometo lhe ajudar E um dia cedo eu sou Se você me ajudar Eu prometo lhe ajudar E um dia cedo eu sou Eu vou te ajudar Olha Como é teu nome? Alô Alô, menino Mireia! Alô, 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 alô E um dia cedo eu vou te ajudar E um dia cedo eu vou te ajudar